Então, na verdade, pra quem não sabe, São Luís é uma cidade que ficou aí uns 60 anos, mais ou menos, sem ter o carnaval, né? Então a gente acabava saindo, indo pras praias, acampar e tal, e acabava compondo alguma coisa, algumas marchinhas e tal, até que surgiu a ideia de começar a fazer isso num bar de um amigo, na época, que se chamava Sérgio, né? E aí começou, aí os parangas chegavam com violão, outros com cavaquinho, chegavam com surda, os meninos chegavam com vocal, e acabou que, virando uma festa dentro do bar, que passou a ficar pequeno, por sinal, aí dou bar, foi pro clube da cidade, né? Gostaram de promover o Festival de Maixinha e dou clube pra rua, e hoje é essa festa maravilhosa que acontece em São Luís do Paritinha. São Luís é uma cidade que a gente cresce ouvindo congadas, cresce ouvindo Moçambique, né? A gente cresce ouvindo a corporação musical, né? São Luís de Tolosa, então acho que a influência vem daí, né? E, inclusive, tem brocos, né? Que a música é batida de congada, tem brocos que é uma mistura de congada com Moçambique, e a marcha, né? No geral, que vem exatamente da, pra mim, era da corporação musical São Luís de Tolosa, né? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho